E aí, estás aparecendo a sombra. Pega. Por que com você ela está filmando? Pega. Põe o cabo primeiro. E aí, eu venho na tua mão, né? Vou abrir mais um pouco. Muito em cima. Eu gostei desse ângulo que eu consigo pegar com você e a pintura, o detalhe de você pintando. Ah, legal. Gosto. 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 No próximo quadro que você pintar, eu quero fazer um vídeo bem legal mesmo. Aí eu vou até produzir o seu figurino e tal. Entendeu? Gosto. Vou aproximando, tá? Sem perder você no ângulo. Isso tá bem legal esse ângulo aqui. Gosto. Apenas a fila não é visto que eu vou apertar. Ficou perfeito. 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 Ficou perfeito.